Música Música Fala rapaziada Sejam bem vindos aí a mais um vídeo aqui no nosso canal E temos aqui agora Descendo aqui Sentindo o Catalão Ainda tá um solzão Já tá abaixando o sol, já é 5 horas da tarde Daqui a pouco Raia noitada e nós vamos se largar Rapaziada, estamos se largando Olha esse costeleixo rapaziada, ele podou eu Eu ouvi o som dele de longe Ele tem um som fora da cabina Eu acelerei tudo pra podar ele agora Olha Que vaso o cuidado Nossa, acelerei tudo pra podar ele aqui agora Ai, você tá doida Que dó do caminhãozinho Mas ele vai podar eu agora na subida Eu vou filmar pra vocês Agora já ele vai podar Ele tá vazio E lá vem ele rapaziada Olha o solzão Não sei se dá pra ouvir no vídeo O solzão atrás da cabina Comendo na ar, rapaziada Olha que massa Que da hora, cruzado Que massa mesmo Parecia que tava escrito cavalo Cavalinho no No para-brisa Não sei Cavalo, cavalinho Fica naquele do costeleixo roxo Não é? E agora? Da hora Curtiu, cara Ele passou por mim Eu tava bem de boa aqui assim Eu tava aqui assim, né Bem de boa aqui assim Coração pra fora De repente Eu moro no outro Com o estrechão bonito Subido Aí eu passo do meu lado Com o vidro aberto Ele tuts, 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 tuts Puta, sonzão Eu me olhei atrás da cabina Cheio de som Que massa, cruzado Fim de tarde, meus amigos Olha o sol se pôndo Que coisa mais linda Lá longe Eu não sei se eu comentei com vocês Tô andando com o vidro aberto Porque meu ar-condicionado quebrou Não sei o que aconteceu Acho que vazou o gás Não tá gelando Tem que arrumar Aí eu tô andando com o vidrão aberto Por isso que faz o barulho Porque senão não vai entrar o calor aqui dentro E agora já pegamos as obras da divisa aqui Descer lá embaixo é a ponte Já mostrei muito Sair do Goiás e entrar em Minas Vamos que vamos aí O sol tá baixando Agora vai começar a viagem mesmo Porque eu gosto de rodar à noite Vai gostoso Beleza, rapaziada Eu vou parar a abastecer lá no Décio Lá em Uberlândia Depois da Naguaria que é Guar Já passei Catalão Aí a hora que eu chegar lá no Décio Eu volto pra vocês Vamos encher o tanque E depois Pau, né, gurizada Pau do Seasa Bora, bora Aí, rapaziada Chegamos aqui no Décio Aqui em Uberlândia Já enchemos o tanque E já Paguei Peguei no energético Agora Agora a gente vai se largar Aí Busca do Seasa Agora a gente é seu Não tem mais o sol Pra Judiar dos pneuzinhos Ó o mareamento Pocão Agora é a hora De nós se largar Carga Já baixou o foguetão Aqui Foguetão É só um foguetinho, né Aí, ó Tá quadradinho a carguinha Você tá doido Deixa eu tirar uma foto aqui Pra pôr no Instagram Quem não me segue no Instagram Já segue já Biel Protocolo de BN Como eu tava Tirei uma fotinha já Postei lá no Stories No Instagram Segue a gente lá Que vocês acompanham o Stories 24 horas O que tá acontecendo ao vivo Na viagem Que o vídeo sai atrasado E agora vamos se largar Ó quem tá aqui Tá fazendo o quê? Você vai se largar Pra Seasa também, filha? Bibi Bora Bora, rapaziada Vamos que vamos, gurizada Já saímos de Minas E tamo em São Paulo Estadão de São Paulo Descendo a Anhanguera Aqui na Muralzinha Agora já é 1h20 da manhã Tamo descendo a Anhanguera aqui Passando Pirassununga, São Paulo Daqui a pouco tamo chegando no Seasa já Positiva aqui é É uma reta só em Anhanguera Pista dupla Uma reta só até São Paulo Não tem o que mostrar Só isso aqui, ó É só pista dupla normal E o cara indo aqui devagarinho Aí por isso que eu não filmei Vocês já tem muito vídeo andando aqui E vocês já tem joão, né? Eu vou filmar a chegada no Seasa Encostando lá no Seasa Aí eu chegando lá Eu filmo pra vocês O Bizigat foi Carregou sábado Lá que eu filmei Pra segunda-feira, né? Aí ele foi lá descarregar hoje Ontem, né? Que já passou da meia-noite E ficou de pouso, coitado Aí ele tá lá Tá dormindo lá agora Amanhã cedo, né? Vai tomar um café junto Vou encostar do lado do caminhão dele Ele tá no box do lado Que eu vou Positiva? Então chegando lá no Seasa Eu mostro pra vocês aí Pra não ficar um vídeo muito monótono aí Valeu, rapaziada Chegando lá eu volto Rapaziada Vê se dá pra ver, ó Dez para as quatro da manhã Três e cinquenta Olha o céu Lá atrás tá escuro Parece que já tá de dia Quatro horas da manhã em São Paulo Não é possível, velho Tá muito claro o céu Quatro horas da manhã Não amanhece já Você tá louco? Últimos Últimos metros Dois, um quilômetro Dois quilômetros Da bandeirante Quando a gente pegar Marginal de Tietê E acabar de chegar no Seasa Encostando já Aí gurizada Na frente do Seasa Graças a Deus Somente agradecer Por mais uma viagem Deus te abençoar De nós ter chegado Sem nenhum imprevisto Graças a Deus Vamos entrar no Seasa Ali agora Portão dois Portão três Que nós entramos Vou até ficar aqui na beira Ai, você tá doido Rapaziada É bom demais Quatro horas da manhã A satisfação é essa aqui Sem encostar no Seasa Positivo Eu vou Entregar a nota aqui na portaria E na hora de Eu ir pro box Eu filmo pra vocês Portaria do Seasa Show papai Bora então Entrando no Seasa Quem me acompanha já Sabe como é que é aqui De tanto que eu mostro Quem caiu do paraquedas aí Não acompanha Entrando no Seasa aqui Vamos lá pô Setor da batata Olha a volta no Seasa aqui Vai lá do outro lado No setor da batata Como eu tô com a carga Do Naor Eu não O campeão Como eu tô com a batata Pô Naor O box Naor Já conheço Já fui Eu sei que não precisa pesar Tem box Tem carga Não precisa pesar Esse aqui não precisa pesar A balança ali na frente Não precisa pesar Só vou passar reto nela E encostar no box Chegando ali Eu mostro E é isso aí Aqui é o setor da batata Rapaziada Será que não tem muito caminhão ainda Aqui ó É os pavilhão Já mostrei bastante pra vocês Mas eu gosto de sempre mostrar Porque sempre tem gente nova Nossa o carradão Aqui é só batata e cebola E alho Tem algum que tem alho Olha o gaúcho Tem as carretinhas bonitas Aqui ó Essa aqui tá sem lameirão Fica escrito gaúcho no lameirão Linda, linda Você tá doido Aí o meu pavilhão É não esse aqui Ele é do Naor E o bisigate tá lá também Olha os carradão Eu acho lindo de chegar no Ciasa E ver os caminhões Olha o cara Eu posso vir no Ciasa Mil vezes Mas sempre que eu vim Eu vou ficar babando nos caminhões Bonita dos bloques E isso e aquilo É diferente o negócio Eu vou mostrar pra vocês Sempre mostra Ai agora Eu não lembro É esse aqui É esse aqui Se eu não me engano É esse daqui Ou é aquele Eu acho que é aquele mais apertado Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Eu acho que é esse aqui Aqui rapaziada Asco o negócio Com as pernas É esse aqui O que eu vou do Naor mesmo Já tem três caminhões Eu tô vendo como vou encostar Olha o bisigate ali E aí bisigate Ele tá no ratinho do lado Olha tem a vaga Aqui no Naor Essa vaga aqui Quem vai encostar é eu Só que pra mim Entrar nessa vaga Vai dar um trabalho Porque eu vou ter que passar Aqui no meio Jogar lá no bisigate E vir aqui manobrando Aqui assim Nossa Vai dar um trabalho Rapaziada Sem ninguém pra olhar Se vai bater ou não Esse monte de entulho aqui Eu não sei se eu posso encostar aqui Com esse monte de entulho Acho que posso Talvez eles me acordam Pra puxar o caminhão Ai você tá doido Aqui eu passo Vamos encostar Poderia ter uma abençoadinha Pra olhar pra mim Aqui né É pra filmar pra vocês Rapaziada Filmar e encostar Vai ser difícil Não consigo filmar Retrovisor E delar muito pra vocês Eu vou deixar aqui Pra vocês verem Eu vou tentando ir Olha lá A escaneia do bisigate Eu não vou prestar atenção Na filmagem Que se não Eu fos cagado aqui Beleza? Vou deixar filmando Retrovisor Acho que eu tinha que ter Jogado mais pra lá Um pouco Agora eu tenho que jogar Tudo aqui O dia demais do caminhão Rapaziada Encostar assim Estrala tudo Coitado o caminhãozinho Beleza irmão Vou ser um abençoado Aqui Deixa eu parar um pouco Um pouco Achando que ele ia olhar Pra mim Tem um cara lá Mas não sei se ele vai olhar Ele vai ajudar aí O motorista ali Rapaziada Parei de filmar Porque Daí veio Até os dois caras Tavam lá em cristalina Veio os dois caras Ajudarem a manobrar Daí eu dava atenção Pra eles Ou pro celular Ou com a manobra E aí ele dormindo Senão eu pedia pra ele filmar Mas uma hora eu filmo Quem ele estiver acordado Eu peço pra ele ficar aqui fora filmando Vou mostrar pra vocês Olha aí gurizada Deu certinho Esse cara ajudou eu Olhou aqui pra mim Parar bem pertinho E no pilar ali certinho Da divisão do boxe Que é complicado Você passar o caminhão Nessa Estreitinho E encostar aqui Você vem aqui assim Força de mar O caminhão Complicado Mas E olha o bizigate Ei bizigate Coitado Tantinho de batata Deixaram no caminhão dele Deixaram ele de poço Mas faz parte Fazer o que Tá bom Aí Bizigate Express Você tá doido E nós tá aí Graças a Deus Chegadinha com sucesso Agora é só dar uma descansada Né rapaziada Nossa Dar uma descansada Que já é 4 horas da manhã E daqui a pouco o boxe abre Se Deus quiser Nós vai ficar vazio hoje Porque no último vídeo De carregamento de batata Aí Tinha 5 caminhão aqui Nesse mesmo boxe E eu fiquei de pouso Sem tirar nenhum saco de batata Vamos rezar que ele dessa vez descarrega Beleza grisado Deitado na descansada A hora que eu acordar eu volto Tamo junto